JARAP, 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 JARAP Encontrava um casal de copo cheio, botava o canudinho e dava um chupão Na base do sarro eu fiquei naquela, de copo em copo eu molhava com ela Tirava o canudinho do copinho dele, botava o canudinho no copinho dela Tirava o canudinho do copinho dele, botava o canudinho no copinho dela JARAP, 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 JARAP Depois eu resolvi tomar um banho, mas eu só procurava um lugar rasinho Todo mundo brincava e fazia folhinha, e eu fiquei de lado por estar sozinho Me sou uma garota muito bonitona, se aproximou de mim com outro copinho Tinha um outro cara olhando pra ela, enquanto eles se olhavam eu fiquei naquela Tirava o canudinho do copinho dela Tirava o canudinho do copinho dele, botava o canudinho no copinho dela Todos me chamavam de cara de pau, mas eu não dei bola, saí de fininho Me solta a garota, veio atrás de mim, deixou seu namorado deitado sozinho O cara entraveceu e falou assim, mas qual é a tua, cadê o meu copinho? Deixei o cara discutir com ela, enquanto eles brigavam eu fiquei naquela Tirava o canudinho do copinho dela Tirava o canudinho do copinho dele Botava o canudinho do copinho dela Tirava o canudinho do copinho dele